Edvaldo, conta pra gente como é que foi a situação desse acidente de trânsito. Os dois vieram, o Alejandro, de bicicleta, andando pelo acostamento, quando apareceu essa mulher por trás e atropelou eles, passando por cima e não prestando socorro. E como é que está a família? Vocês tentaram localizar alguém antes de começar a subir? Sim, foi reciclada a incorrência e não conseguiu encontrar, não foi achada essa mulher ainda, que diz que é loura, tem um carro da Tux, da Dai, e essa informação aqui tem, que é a cor cinza, a cor do carro. Vocês estão passando algum tipo de dificuldade para enterro, para loura, essas coisas? Não, não, a gente já foi tudo resolvido, já não conseguiu estressinho. Então a questão mais é para localizar mesmo a condutora do veículo? Isso, é, só isso é necessário, a gente não conseguiu localizar ela, ninguém sabe.